Sensação de opção, sempre bom man, Louis Vuitton Ela escutou o grave decisão e decidiu borrar o batom O seu olhar é sedução Sensação de opção, sempre bom man, Louis Vuitton Ela escutou o grave decisão e decidiu borrar o batom O seu olhar é sedução Menina, tira a roupa, fica louca, vem por cima, se prepara que hoje à noite vai ter um horror Vou te dar MD na boca, cê gosta quando fica louca Mas vou te dar, Louis Vuitton, Balmain, Chanel Um iate, uma vista no motel Tô pegando a visão vendo você de quadro, dando tapa nessa bunda menino, sou mal safado Isso não é normal, tô vendo normal, tudo é normal Sei que ela ama toda essa sensação Sozinha no quarto, pede pra mim desligar o modo avião E liga o on, gata, cê veio de longe, sua bunda é gigante Descende esse pack e vamo pra brisa constante Sensação de opção, sempre bom man, Louis Vuitton Ela escutou o grave decisão e decidiu borrar o batom Descende esse pack e vamo pra brisa O seu olhar é sedução Descende esse pack Oила DucaAji Oh DucaD吗 It's crazy man Yeah Uh Little Click 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 Obrigado.